Vamos agora até Parnaíba, conversar com ele, Carlos Mesquita. Bom dia, Mesquita. Você está aí todo branco aí, rapaz, com umas faixinhas de asfalto na camisa. Olá, bom dia. Bom dia, meu amigo Renato, grande Renato Montanha. Todo de branco, né? Hoje eu resolvi vestir aqui essa camisa pobre para dar uma avaliada aí no look, né Renato? Foi o Monsanta que lhe deu essa camisa, foi? Não, não, foi meio norte mesmo. Foi? Porque essa camisa aí é quando... Eu tenho admiração por ele, não me dá nada não. Essa camisa aí é quando o prefeito quer mostrar que está asfaltando a cidade. A lista, né? É. É verdade, viu? Ô Renato, hoje nosso assunto é falando sobre mais um homicídio registrado na cidade de Parnaíba. Dessa vez a vítima, de 23 anos de idade, já tinha passagens pela polícia, tinha passagem ali até mesmo pelo crime de tráfico de drogas, e recentemente estava sendo ameaçado de morte. Era o que ele havia relatado para alguns familiares. Então, esse rapaz que morava só, acabou sendo assassinado dentro da casa em que morava. Você vai acompanhar a reportagem. O ítalo Bruno Castro da Silva, de 35 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma casa na rua Osias Furtado, no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba, no litoral do Piauí. As informações policiais são de que a vítima estava sozinha na casa quando homens armados invadiram a residência e o executaram. Bruno era regresso do sistema prisional do estado do Piauí. Ele era investigado por vários crimes. Foi informado para a polícia que o ítalo Bruno tinha recebido recentemente várias ameaças de morte. Até o momento, a polícia não tem informações sobre a motivação do crime nem a identificação dos autores. O cabo da polícia militar, Yuri Brandi, lotado no 2º Batalhão em Parnaíba, disse que a vítima havia sido presa também pelo crime de tráfico de drogas. No momento, estamos ainda colhendo todos os detalhes dessas informações, mas, a princípio, os indivíduos pularam o muro da casa, vieram pela rua lateral, pularam o muro da casa e, a partir daí, alguns relatos aqui de vizinhos da área que ouviram alguma coisa, como grito, batido como se fossem objetos. E o que nós temos de informação até o momento é isso, o que pode ser dito. Mas, até então, ainda estão sendo verificadas outras informações. A vítima já foi identificada por nós aqui e, ao acessarmos o sistema, como o InfoSeg e outros, a gente pôde ver que já tem algumas passagens, como o tráfico de drogas, ameaça, enfim. Pois é, Renato, sendo ameaçado, né? E foi cumprido aí, então, por alguém, essa ameaça, porque ele foi assassinado a tiros. Complicado, viu, Mesquita? Você tem mais algum destaque, Mesquita? Não, por enquanto, apenas essas informações sobre esse homicídio. Pois eu quero encerrar o programa com você. Eu posso? Você me dá essa condição? Claro! Primeiro, você vai esperar eu falar aqui da BR Pneus, o melhor autocentro em Teresina. Quando você estiver aqui em Teresina, você vai lá, que eu estou dando para você um alinhamento e balanceamento no seu carro, lá na BR Pneus. 3305-4806. Quero mandar um abraço para o meu irmão Jorginho, a todos os colaboradores da BR Pneus. Lá você vai encontrar a melhor equipe para fazer os cuidados com a injeção eletrônica do seu veículo, a revisão dos freios, da suspensão do seu veículo, distribuidor autorizado dos pneus Dunlop. Então, quando você buscar um autocentro, você tem que buscar a BR Pneus, que lá você pode confiar. Agora sim, eu vou encerrar o... Posso ir lá na sua conta, Renato? Pode ir na minha conta, faça o alinhamento e balanceamento lá. Vou colocar os quatro pneus do carro, está tudo caro. Não, eu falei alinhamento e balanceamento. Aí, eu dou um real, tu quer puxar a minha carteira? Pô, é sacanagem. Ó, mas vamos lá. Tem um real, mas não dê confiança, né? Quero agradecer também aqui a todos os telespectadores e ouvintes que mandaram mensagem, a gente não pôde ouvir. Amanhã a gente está aqui novamente, se Deus permitir. Mesquita, eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Quantos anos você tem de jornalismo policial? É... 18 anos. 18 anos. Porque eu tenho a maior idade. Aí, eu faço uma pergunta para você. Maconheiro defende ou não a descriminalização do porte de droga? Claro que o maconheiro defende. Com essa, eu encerro juntamente com o Mesquita, cumprimentando a todos os maconheiros que vão poder portar droga no Brasil. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.